É heavy baile no bar Marolento, ela quer viver o momento Pede pra ser violento, vou machucar no talento Marolento, fica na posição, fica na posição Tô taradinho, taradão, qual foi? Para a situação, fica na posição Tô taradinho, fica em malvadão Vai pintar modelo ao redor do pai Puta enriê que vai apertar o dry Adoro essa vida, mas nem quero mais Marolento, ela quer viver o momento Pede pra ser violento, vou machucar no talento Emocionada da tropa, eu creio que ia dar bom Solta minha blusa baby, foi mais de 30 ligação Querendo saber onde eu tô com quem eu tô Eu tô muito culpado pra ser maridão Uma semana rima na etapa Que nega na sapatinha chaca transão E vai segredo cê é saber quem é a sensação Pudaria com a insanidade, tu faz os pacotes